Abre as asas sobre mim Por uma paixão violenta emoção Pois amar foi meu delito Mas foi um sonho tão bonito Hoje estou no fim, senhora liberdade Abre as asas sobre mim Hoje estou no fim, senhora liberdade Abre as asas sobre mim Não vou passar por inocente Mas já sofri terrivelmente Por caridade, oh liberdade Abre as asas sobre mim Por caridade, oh liberdade Abre as asas sobre mim Abre as asas sobre mim Oh senhora liberdade Pois fui condenado Sem merecimento Sem merecimento Por um sentimento Por uma paixão violenta emoção Pois amar foi meu delito Mas foi um sonho tão bonito Hoje estou no fim, senhora liberdade Abre as asas sobre mim Hoje estou no fim, senhora liberdade Abre as asas sobre mim Abre as asas sobre mim Por caridade, oh liberdade Abre as asas sobre mim Por caridade, oh liberdade Abre as asas sobre mim Abre as asas sobre mim Abre asas sobre mim Abre asas sobre mim Que asas sobre mim